Música Vamos começar aqui com a caminhada. Eu ajustei aqui a velocidade a 4,5, beleza? Uma caminhada padrão, normal. O que a gente já pode perceber aqui nessa vista anterior na caminhada? Eu posso caminhar aqui, ok? Uma passadinha curtinha. Percebe onde que o meu pé está caindo? Percebe onde que está a minha massa, o meu centro de massa aqui por cima? Deixa eu vir mais para trás para ver se vocês conseguem enxergar melhor sem cair da esteira. Beleza? Ótimo! Vamos lá! Então daqui, você percebe que aqui eu já posso ter uma oscilação lateral. Se eu tiver enfraquecimento no meu tronco, eu jogo o peso para lá, peso para cá, peso para lá, peso para cá. Ao invés de manter o meu peso centrado. Com essa oscilação lateral do meu corpo provocada por um enfraquecimento do meu core ou por outras coisas, tá? Enfraquecimento do abdômen, quadrado lombar, diretor da espinha, outras coisas, mais músculos aqui do seu tronco, para estabilização do seu tronco. Se eu jogo o peso para cá e peso para lá, é mais peso que você coloca numa perna e depois é mais peso que você coloca na outra perna. Só um detalhezinho, para você já ir pensando nessa questão do deslocamento de lado. Falando de joelho, perninha. Beleza? Estou indo reto. Agora, se eu for que nem a Gisele Bündchen, né? Pode até ficar chique, beleza? Mas o que acontece aqui quando eu faço essa caminhada cheia de movimento, cheia de swing? Pá! Eu gero uma instabilidade. Vamos lá, vou parar agora aqui. Só para ficar mais fácil. Volta no zoom aí, Rubem. Por favor, a perna entrou aqui, a tendência é o pé entrar supinado. Nessa supinação, o seu pé vira. Opa! Virou aqui, beleza? Aqui, vou promover um estresse maior na minha canela. Olha a minha canela como ela está apontando para lá. Deixa eu acertar o dedo aqui. Pronto. Está apontando para lá. E o meu amassa está aqui. O meu corpo está aqui. Então, o meu peso todo vai estar jogando para cá, para esse lado aqui. Vai estar jogando para esse lado aqui, beleza? Ou seja, a minha coxa aqui, minha patela vai querer fazer isso aqui. Principalmente para uma pequena rotação interna da minha tíbia. Na hora que eu faço aqui essa eversão excessiva, minha perna vai para dentro. Não vai para dentro? Só que ao invés de girar o meu tronco todo, abre a câmera, por favor, Rubem. Vamos lá. Abre mais. Minha perna está aqui. Girou para cá. A tendência é o meu quadril querer girar para cá também, né? Para continuar esse giro. Só que o que acontece? O meu corpo está aqui. O meu pé está caindo, querendo girar para cá. E meu quadril vai estar segurando para girar para cá. Quem está no meio do caminho aqui da perna e da coxa? Para segurar esse movimento, para deixar essa perna reta. Sua patelinha. Esse ossinho aqui, que já foi conhecido como rótula também, beleza? Ela faz o quê? Está juntando aqui na sua perna aqui, nesse ossinho aqui, nessa tuberosidade aqui na frente. A sua coxa está aqui, você contrai, estende a sua perna. Ela tende a retificar a sua perna com a sua coxa. Se está aqui, ela vai querer fazer a mesma coisa. Ela vai ser forçada. Você vai promover uma lateralização por conta desse peso aqui da sua patela. Ela vai forçar para vir para cá, sendo que essa perna está se forçando para vir para lá. Sua perna está indo para um lado e a coxa está indo para o outro, beleza? Você vai promover um maior estresse na sua patela. Você vai promover um maior estresse em quem? Ali em cima do seu menisco, porque vai estar torcendo. Sua perna está aqui? Aqui está a sua coxa. Aqui está o seu fêmur. Então, um vai estar girando para cá, o outro vai estar girando para lá. Então, você vai nheque, nheque, espremendo ali em cima do seu menisco. Isso não é bom. Não, não é bom. Vai promover um desgaste maior na sua articulação no seu joelho. Tudo porque você está correndo que nem a Gisele Bündchen. É, cruzando a perninha à frente, sacou? A perna vai de novo. Vamos lá, na caminhada para ir devagar, porque não tem como a gente meter um slow motion aqui hoje para a gente ver. Mas lembre-se, e se você quiser saber mais, dentro do conteúdo do Corrida Perfeita, a gente tem o slow motion explicando tudo certinho sobre esse assunto. Então, a perna entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui. Pô, Adrinho, mas você está andando. Beleza, vamos botar aqui 12 km por hora. Só para a gente ter uma noção. Beleza? Ó, a perninha está retinha. Agora eu começo a correr cruzando. E aí, Gisele? Pá, 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 pá. Beleza? Isso vai promovendo um desgaste excessivo. A Leilu está correndo sambando. Ah, você está exagerando, Andrei. Beleza? Aqui, ó. Sem tanto exagero. Isso acontece. Isso pode te causar dores no seu joelho, tanto na sua patela, tanto no menisco. Ainda pode causar uma dor, sabe onde? Que não é no joelho o estresse, mas vai lá na pontada. Na sua banda. Que vai aqui do Ilho até a tíbia. Beleza? Porque ela é quem une isso. Então, toda vez que você gira para dentro aqui a sua perna, você dá uma puxada nela. Aqui, ó. Está aqui de cima, aqui embaixo. Ela fica mais ou menos aqui. Aí vai esticando, vai esticando, vai esticando, vai esgarçando isso. Porque o seu quadril pode abrir, Ruben. O seu quadril vai estar trabalhando tanto aqui, ó. Indo para um lado e para o outro, esticando e voltando. Estica, quando vai para cá, depois volta. De um lado para o outro, de um lado para o outro. Que vai forçando a sua banda e pode promover a famosa dorzinha do corredor. Que é lá no joelho aqui embaixo. Beleza? Muito! Por conta dessa instabilidade. Esse tal do crossover na frente, ele gera muito estresse no organismo. Ele dá uma dor de cabeça danada. E sabe como você corrige ele? De uma maneira muito fácil. Aumentando a sua cadência. É! Porque naturalmente, você aumentando a sua cadência, você vai trazer esse pé mais para baixo do seu centro de gravidade. Porque isso é muito por conta de um pé entrando muito à frente do seu corpo. Beleza? Porque se o seu pé estiver abaixo do seu centro de gravidade, dificilmente você vai conseguir cruzar a perna. Vai estar sempre caindo abaixo de você e o pé na posição correta, certinha. Ah, correta, certinha. Agora tem certo, André? É, cara. Tem uma coisa que é mais interessante do que outra. A gente vai falar que é totalmente certo, né? Porque o certo e o errado dependem do seu objetivo. Beleza? Se você quer correr de uma forma mais saudável, com menor estresse, podemos dizer que sim. Bora! Agora, botei 12 km por hora aqui, uma velocidade padrão, a entrada do pé abaixo do meu quadril. Eu não vou correr tanto no centro. Aqui eu estou em uma linha só, como se eu estivesse correndo em uma linha. Você vê que eu começo a rebolar. Agora se eu deixo meu pé ligeiramente separado, acabou. Eu tenho um apoio melhor. Mas para isso, eu preciso fortalecer o meu quadril para não deixar ficar tombando de um lado para o outro. Eu tenho que ter uma firmeza no meu assoalho pélvico. É, que aqui fica firme, bem aqui e estável a cada pancada que eu dou no chão. A cada momento que eu vou apoiar meu corpo, que eu vou sustentar ele. Então é necessário um fortalecimento de toda essa região e do seu quadril para estabilizar a sua perna, para suportar o peso do seu corpo, parte de cima do seu tronco. Por que senão? Estressa para cá. Você não segurou. Tinha que estar estável aqui, firme. Pela questão de você ficar em uma perna só, estável. Você não fica em uma perna só, quebrada. Você fica reto, firme. E quem segura isso é glúteo. Bumbuzinho. Mesma coisa, do outro lado. Firme, estável. Não deixa cair, não deixa cair. Estável, reto. E existem vários exercícios que você pode fazer para te auxiliar nessa estabilidade. Bom, um dos que eu mais gosto é o pega-pé, cara. Você vai, desce retinho, oba, e volta. Estável. O que eu chamo de superman, vai lá na frente e volta. Estável. Não deixa o bumbum cair. Porque também não adianta nada você fazer um exercício dito bom, se você não executar ele da maneira correta. Tem que ter a execução certinha. Então, todos esses exercícios de estabilidade, tem que ser feitos com calma. Devagarzinho. Sem muita carga. Só a carga do corpo. Depois, você vai progredindo, quando você vai conseguindo aprender como executar, a questão da coordenação muscular e intermuscular, porque são vários músculos que têm que trabalhar em conjunto para executar um dado movimento. Aí você começa a botar carga, para você conseguir fazer com mais força, gerar sobrecarga. É o princípio da sobrecarga no seu organismo que você tem que fazer. Mas antes, você tem que aprender o movimento. Aprender o movimento? Pensou em estabilizar o quadril? Show! Já está retinho? Está correndo firme? Cara, a chance de você machucar o seu joelho diminui muito, mantendo o corpo mais estável, um tronco forte. Então, vamos lá.